o está chegando agora é afogado a feira do galaguinho é afogado da engazeira em Pernambuco Apenas que acontece tudo do saldo aí Tudo bom, Achei Aqui em Afogado da Engadeira Pernambuco Inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, curta e compartilha aí É o Hit-Leiter aí, João? Oi? É o Hit-Leiter É o Hit-Leiter Segura, está escorregando Feliz, é sabão Vamos pegar um gato com a bicicleta O Hit-Leiter aí É 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 o Hit-Leiter aí Olha aí, ó Dizem nação esse bicho, é Dizem nação, ele brinca demais, pessoal Olha aí, ó Dizem nação Dizem nação Nossa amiga neta, pessoal Olha, tá vendo? Acoma aqui neta Acoma aqui neta Olha Olha Isso aqui vai ser um litúre Bem bonzinho, ó Olha, gente Olha Três e quinhentas Três e quinhentas Três e quinhentas aqui Três e quinhentas aqui, pessoal Olha Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal É um serrão lindo, hein Tem inseminações, hein Pra quem não gosta de qualidade Olha lá daqui Aqui tem, hein Três e quinhentas Nossa Ô, Neto Vem dizer o teu contato aqui, Neto Oi Diz o teu contato aí Oito e seto e nove Nove e um quatro e dois Trinta e sete 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 Retagindo Diz o teu contato aí Esse aqui também são terra, Guilherme? Não Diz aqui A dele ali, né? Pronto Vem já aí Olha Aqui é o nosso amigo Alguinho, pessoal. Está dando um trato aqui, dando longe, hein? Hoje está como aqui as paredes, Alguinho? É a 4.500. 4.500 as paredes. Olha, pessoal, 4.500. Só encabeixado mesmo, né, Alguinho? É, só encabeixado. Só encabeixado, pessoal. 4.500 aqui, ó. Qual que é uma dessas aqui, Alguinho? A menor lá é 4.300. A menorzinha lá é 4.300, pessoal. Aquela primeira que eu acabei de filmar lá. A menorzinha, só encabeixado. 4.300. E a 4.500. Nosso amigo Alguinho. Qual que é o seu contato, Alguinho? É 8796320121. Isso aí. Vamos lá, nosso amigo Alguinho. Valeu, Alguinho. Obrigado. Obrigado, Alguinho. E, amigar, como as paredes aqui? 4.200. 4.200 aqui, pessoal. As paredes na hora aqui, ó. 4.200, viu, né? Nossa amiga aí. Ó, amigo, interessa deixar contato? 9907-690-480. Você fala com o... Roberto. Roberto. Me interessa, olha aí, pessoal. Fala com o nosso amigo Roberto. Pode ligar que nós vamos fazer um negócio de verão. Mancinha de carro. E essa mãozinha de carro é esse aqui? Todos dois. Ah, todos dois, pessoal. Nós vamos passar de um carro aí, né? Olha. Interessa, olha aí, só ligar pra ele, beleza? Valeu, meu amigo. Obrigado. Olha aí, pessoal. Obrigado aqui, nosso amigo Dodô. Bom dia, Dodô. Bom dia, Pedro. Tá bom mesmo, Dodô? Graças a Deus, né? E o preço hoje aí da junta aí? Essa junta aqui, 8.200. 8.200 essa aqui, pessoal. Mansa de carro. Mansa de carro. Mansa de carro. Essa 8.200. Deixa eu ver melhorar aqui, ó. Essa boiadinha, cara. 8.200. Olha. Olha, boi salgadinho aqui. Olha aí. Olha o boi salgadinho aqui. Deu os dois escapados aqui, pessoal. Quanto aqui? 8.500. Mansa pronta. 8.500 aqui, pessoal. Olha aí, ó. 8.500 aqui. Mansa de carro, viu? Esse gato, Pedro, é através do teu canal, isso. Olha aí, ó. É, Pedro? Através do teu canal que esse gato foi vendido. Olha aí, através do canal Petro Florença aí, ó. Isso. Esse gato aqui vai pra Imbimirim. É isso aí. Boiada. Isso aí. Aí ficou com aqueles dois e o outro gato tá no curral, né? O outro gato tá no curral. É isso aí. Diz o teu contato aí, Dodô. 91.22.52.89. Olha aí, velho. Estive assistindo. 10 horas da manhã eu saio daqui, viu? Isso aí. Pode esperar que 10 horas da manhã eu tô viajando. Deus te abençoe. Valeu, Dodô. Um abraço. Obrigado. Obrigado o bom aqui de seu centro, viu? Hoje tá a partir de quanta aí, seu porcento? Aqui de 2.200.000 pra cima tem galo pra hoje, irmão. Olha, 2.200.000 pra cima aqui já tem galo aqui, seu porcento. Duas crias vai ser a boa. Vai ser duas criadas. 5.800, pessoal. Ela dá 7.800. 7.800 litros de leite, viu? Uma rosa tá com o meu paião de foré. 100, claro. 7.800 aí, pessoal. 5.800, pra lá. A partir de 2.200, aí já tem galo aqui, seu porcento. E as paredes. Aí lá, ela tomou... O cabinho, quando vem terminar de passar, é uma hora da tarde. O cabinho, quando vem terminar de passar, é uma hora da tarde. O cabinho, o cabinho, o cabinho, o cabinho, o cabinho, o cabinho. O cabinho, o cabinho, o cabinho, o cabinho, o cabinho. Isso aqui é brato demais. Sim. Aqui é quanto ele, seu porcento? Isso aí é que é 3.000. Bem mansinho, pessoal. Ô, vaqueiro, é mansinho, vaqueiro. Tem coragem de subir nele? É isso aí Beleza Três mil né Vânia, que tá pedindo Olha, três mil Olha aí É manso de carro Olha aí, agora é linda demais Tá vendo, linda demais Onze, quanto que ele falou? Onze quinhentos Olha aí, onze mil e quinhentos Aqui, do nosso amigo Vânia Esse é teu nome Vânia? É teu não? É não, né? Isso aí Esse é o cara aí, seu Vicente já passou o preço Ô Vânia, seu Vicente já passou o preço Mas diz o teu contato aí É 9949 0654 Ô Pedro, manda um alô aí pro menino lá do São João O menino tá tomando um alô pra ele Diga o nome aí Pior que eu não sei o nome não, pra turma lá do São João Ah, turma do São João, é isso aí Pode abraçar a turma do São João, que você tá assistindo o canal Pedro Floresta Eu vejo lá os comentários, o pessoal deixando lá É isso aí, olha o Vânia É o cava do galo É isso aí, é isso aí É isso aí, pessoal Olha o vó aqui, ó Nossa, que regada boa É tu, amigo Criação? É Ah, comi em 170 170 Tudo macho Tudo tema aqui, ó Tudo macho Olha, pessoal 170 aqui, ó Tudo macho aqui, ó Obrigadinho, boto Tava criado, viu É isso aí, pregada, Felipe Amigo, obrigado, viu 170 Aqui tem dois ovelhinhos do cidadão Bom dia, senhores, tá bom E aí, meu patrão Tá bom, né Patrão, tudo bom Quantos dois ovelhinhos assim, patrão? Olha, pessoal Tá pedindo 550 aqui nas duas ovelhinhas dele 550 reais Beleza 550 aí Meu patrão, obrigado, viu E aí, vaqueiro Tá bom mesmo Tá com vergonha O vaqueiro tá com vergonha Ele tá com vergonha, né E aí, amigo Tá bom mesmo Primeira Olha aí, pessoal A criação dele aqui, ó Oi, vaqueiro Olha aí, pessoal A parede de borriga aqui dele, ó Olha aí Dois borrigas Amigo, tá pedindo quanto? Não, nessa parede 650 Olha aí, pessoal 650 aqui na parede de borriga Beleza Meu amigo, obrigado, viu Valeu Criação aqui, ó Nossa amiga Vani Vani tá aqui na luta, né Vani Tá bom mesmo Primeira, graças a Deus É isso aí Olha aí Vani tá com uma borregada Olha aí Borregada boa aí, pessoal Nossa amiga Vani Ali tem outra Ali em cima Tem essa marran Tem que só ter essa aqui, mesmo? Só tem essa aqui Só tem essa aqui Olha aí Só tem essa aqui, ó A gente vai chamar Olha como hoje aí, Vani Vai lá de cima 450 Tem preço de vender 450 ali, pessoal 650 Tem preço de vender 650 ali a pedida E 270 E ainda tem choro E 270 É que amarramos Amarramos É isso aí É a pedida Que quando vai botar preço É que ainda tem cuidado no preço Tem que botar Vani, valeu Vani Bom trabalho aí, viu Amém, nós tudo Também aqui, ó Tem porco Olha Diga isso aí, Vani Tá É por si É por si É por si Onde que tava aí, viu Tava pedindo mil nos três aí Mil nos três Olha aí, pessoal Aqui também tem porco Aqui, ó Olha aí Mil reais Olha aí Primeira de luxo Vani, valeu Vani Olha aí Tem criação aqui também Peça de ovelha Ó, Junho É tu aqui, Junho É criação É Olha aí Ovelha do nosso amigo aqui Junho, bordo Acomoja aí, Junho Peça é tudo Tudo É 5G Um carneiro E uma capa parida Vendo por Peça de 2.100 2.100 2.100 No caixinho 2.700 Olha 2.100 É uma capinha boa, viu Olha Olha a capritinha Daí, Mar Olha aí Tem um carneiro aqui, pessoal 5 ovelhas E a cabra Olha aí Olha aí A cabritinha Cabritinha linda Cabrinha boa, viu Bem jeitosa, pessoal Olha A cabrinha primeira cria, né Primeira cria É bem novinha Olha aí, pessoal Bem novinha a cabra É isso aí Nossa amiga aqui Junho, boa Junho Valeu, Junho Obrigado E esse carneirão Carneirão bonito E a merda é no silvestre, viu Vendendo gado lá No silvestre, né A carne silvestre é mesmo É no domingo É isso aí Vai lá Quartadinha lá E eu apareço lá Tem que comer carne e tomar Coca lá É isso aí E que é esse carneirão É do rapaz lá Agora é bonito, né Agora é bonito, né Agora é bonito, né Agora é bonito, né Olha, valeu Seiscentos Neirão bonito, viu É isso aí Tem mais criação aqui, pessoal Criação Você vindo aqui, ó Você tem uma barraquinha aqui Comer um espetinho, né Marquei um cafezinho aqui, ó Ô, Marquei, pega um café aí Pega tuas, cara Criação no galinho Olha como é essa que cresce, hein, galinho Rapaz, tem de todo preço aí, cabra, mano É, o veia parida aí, quatrocentos e vinte Quatrocentos e vinte ao veia parida, pessoal Tem mais criação aí, quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Essa cabra é quatrocentos Uma cabra quatrocentos Parida, hein É Parida Um botinho bom, né Bom, gordinho E aquele carneiro ali, ó Quatrocentos Dezentos e oitenta A vendida dele Dezentos e oitenta E aquela lá parida Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Já com É um burrego, é um burrego É um grandão, hein Tem o preço de vender É uma fêmea É uma fêmea, né Uma burrega, pessoal É uma grande já É isso aí Isso é do nosso amigo aí Olha 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 que interessa deixar contato, não, galinho Não, só na feira mesmo Só na feira mesmo, né Valeu, obrigado, viu Boa sorte de nas vendas Isso aí, pessoal O movimento é isso aqui da feira Como você pode ver Ali embaixo tem alguns bacurinhos Eu vou dar um giro lá Pra mostrar pra vocês, beleza Olha aí, pessoal Bacurinho bom aqui, ó Acompa, aqui É 270 Olha aí, pessoal 270 aqui os bacurinhos Vamos lá É um burreinho 270 aqui os bacurinhos Olha aí, ó O que tal a sua talia é teu também? Olha aí Olha aí Olha aí, né Bom, tem Uma bacurinha 350, pessoal Bacurinha Bacurinha, pô 350 Esse aqui é o teu também? É o que é esse aí Acompa aqui, hein A 250 Aqui é a 250, pessoal 250 aqui os bacurinhos 250 aí, beleza, pessoal É do lado de fora Tem um pessoal aqui Que negocia galinha, né Bora, aqui é nosso amigo Curió Nosso amigo Curió E aí Tá bom, né Olha aí, pessoal Nossa amigo Curió Quer deixar o contato, Curió É, 96, 34, 80, 51 É isso aí Vou querendo uma galinha de capoeira aí só Vou levar Entrar em contato aí Com nosso amigo Curió Mas vem dar batida também, Curió Vem dar batida também Batida também Isso é o cliente querer, né 30 real, Kilo Tá bom, pessoal Só ligar aí Para nós saber Curió, viu Sempre lá Tem mercadoria boa aí, ó Coisinha bonita aqui dentro Olha Tem ninguém para passar o preço Ali também tem algumas criação também ali Beleza Só arrastrando um pouco aí para vocês Esse é o canal Pedro Florencio aqui Arrastrando aí Parceria aí com a Antônica Autopeça Aqui de Afogada Engazeira Minas Rações Também com a parceria aí Fiz meu posse Marinho da Ração Pitbull Empreiteira Limitada, né Valeu, Curió Marinho da Motopeça Seu, Fiori Seu Rodou Divulgações Pedro Semir da Pedro Céu Sando e Valéria Que eu sou que veio a esse lanche Fabinho no bolo lá Já está cá Beleza Mais um pequeno vídeo Para vocês aí E aí